Oi gente, tudo bem? E assim ficou essa bebê fofa, olha que amorzinha. Coloquei a foto aí do antes, e aí eu só coloquei assim, só um cabelinho aqui na frente, um pega-rapaz, ó. Chama pega-rapaz esse cabelinho assim. E coloquei um brinquinho, e pintei a boquinha, pintei a bochechinha, e aqui em cima no olhinho também, eu passei um vermelhinho e fiz sobrancelha. Aí fiz uma roupinha fofa, e fiz meinhas, meinhas não, são sapatinhos mesmo, sapatinhos. Fiz esse body e coloquei lacinho, e essa mamadeirinha na mãozinha dela. E ela vira o rostinho, se ela quiser um TT, ela vira pra cá, e pode tomar sua TT tranquilamente. E mostra aquela, opa, ai meu Deus, bati a cabecinha. Dodói. Foi nada. Aí, tem a irmãzinha dela, e tem uma parecida, o bebê tá chorando até agora. E tem outra irmãzinha, e são três irmãzinhas. E todas ele achou no lixo, meu marido. Achou essa, essa e essa. E olha como elas são parecidinhas. É o mesmo molde. Ela também tava com graxa, e foi bem difícil de tirar a graxa. Passei várias coisas. Nas duas. Naquela de ontem, do vídeo que eu postei de ontem. E nessa também, tava com graxa as duas. Olha que amor. Elas são muito fofinhas. E aqui tem mais neném, ó. Tem um monte de bebê. Agora ela vai ter um monte de irmãzinha pra brincar. E é isso, gente. Agora eu tô batendo nela, meu Deus. Calma, bebê, calma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos, e tchau, tchau. Tchau, nenês. Tchau, gente.